Sala de jantar. Mulher cadeirante em frente a uma mesa. Ela folheia um álbum de fotos e sorria. Eu sou Elaine Medeiros Arid. Hoje em dia aposentada, mas eu era procuradora federal. Uso cadeira de roda devido a uma sequela de pólio aos 10 anos de idade. E as coisas vão acontecendo, você vai amadurecendo, você vai crescendo. E conheci meu marido, que também tinha tido pólio quando criança. E era uma pessoa que admirava, que lutava também, que estudava muito. E a gente conseguiu se formar, conseguiu casar. E aí fomos agraciados com o Saulo, meu filho. O desejo de ser mãe era muito forte. Eu já sempre tive uma vocação, sempre gostei muito de criança. E meu marido gostava muito mais do que eu. E a gente sempre sonhou em ter um filho. E aconteceu num de repente. E foi tudo ótimo, uma gravidez maravilhosa. Um parto cesáreo, mas muito bom. Amamentei durante nove meses. Foi uma coisa, assim, muito forte, muito boa. Eu acho que momentos muito difíceis de descrever, entendeu? Porque o sentimento era tão forte. Eu acho que o une mais, sabe? E você, aí você começa a ver, eu sou o responsável por criar, por uma vida. Sou o responsável por formar um caráter. Como? Será que ele gostaria de ser filho de deficientes? Como vai ser para ele? E aí eu comecei a entrar em questionamentos fortes. Porque já tinha uma outra pessoa envolvida, né? E aí eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça. Nós começamos a pensar muito juntos. E a viver. Vamos ser naturais. Vamos ter uma vida normal. E responder a todas as perguntas que ele fizer. Todas as dúvidas que ele tiver. A gente vai responder, vai tentar. Dentro das limitações, fazer o máximo. Para que ele sinta uma mãe presente. Para que ele sinta um pai presente. E a gente brincava de tudo, né? Eu sentava no chão. Jogava bola com ele. Participava de coisas até difíceis. Ele me inscrevia na escola, em todas as gincanas. Mãe, a mãe, você vai correr com as mães. Correr, Saulo. Lógico, mãe, toca a cadeira com força. Então, ele não via isso. Né? E eu, mais do que nunca, comecei a lutar mais ainda, né? Isso é uma coisa muito importante. Porque como é que eu ia segurar meu filho para eu andar com ele? Aí minha mãe me sugeriu que, antigamente, amarrava uma fralda e tal. Aí eu peguei uma fralda, um pano, amarrei na barriguinha dele. E segurava com uma das mãos aqui. E a outra ia tocando a cadeira. E dava segurança a ele. E ele ia andando. Ele aprendeu a andar. Ele aprendeu a andar de bicicleta comigo. E o Saulo, por exemplo, quando ele entrou para a natação, eu já nadava. Mas ele não queria. Tinha umas dificuldades. Eu me inscrevi na aula de natação junto com ele. Então, nós fomos para a natação juntos. Ele nadava primeiro com as crianças. Depois, ele ia ver a mãe nadar. Viajava com ele. Participava de todas as brincadeiras. Ser mãe é uma coisa que a gente sonha muito. Mas quando se torna realidade, a gente vê que é muito melhor. O sonho era bom, mas a realidade é melhor. Calçadão. Elane é ao lado de um homem agachado. Ele abraça um menino. Elane faz carinho nas costas do menino. Sempre foi aquela tia avó, que era aquela tiona, que curtia, que curtia as crianças, que sonhava com meu netinho, com meu netinho e tal. E aí, o dia que eles me falaram que eu ia ser avó, eles me chamaram e falaram, ah, você vai ter o melhor Natal do mundo. Falei, só pode ser uma coisa. Para ter o melhor Natal do mundo, só tem uma coisa. E era realmente a chegada do Bento. Meu neto chama Bento. E o Bento superou tudo, né? E ver a evolução do Bento está muito bom. Estou curtindo muito mesmo. No calçadão, Saulo segura Bento no colo e o leva próximo ao rosto de Elane. Ela dá um beijo na bochecha do menino. Esse é o recado que eu mando para a pessoa que ainda não tem filho. Que parta, assim, com uma alegria diferente. Que ame muito, que abraça a sua barriga, que acaricia a sua barriga. Que se sinta plena. Não é uma coisa que está me incomodando. Uma coisa que está me dando coisas muito fortes. E viva a cada momento dessa gestação. Viva a cada momento do parto. São coisas inesquecíveis. E viva a cada momento do seu filho. Cada dia são diferentes aprendizados. São coisas... Mas olha, tenha a certeza de que vale a pena. No calçadão, Bento entrega um bonequinho para o pai. Ao lado, Elane Sorrim. Quem está aqui do meu lado é o Saulo, meu filho. Que veio para completar a minha alegria, a minha felicidade. Saulo, o que é ser filho de cadeirante? Para mim, ser filho de cadeirante é uma experiência que eu acho que eu fui aprender a reconhecer mais velho. Porque na infância eu sentia filho da minha mãe e do meu pai. Acho que a diferença é uma coisa que vem muito com o tempo de fora para dentro. E eu demorei muito a reconhecer que minha mãe e meu pai, como cadeirante, representavam uma diferença. E principalmente uma diferença para os outros. Eu acho que uma das coisas que a gente vê como filho de cadeirante é isso. Como as pessoas começam a enxergar a diferença antes da gente. A perguntar, mas como você é filho de dois cadeirantes? Como eles fizeram? Coisas que você, quando criança, nem se pergunta ainda. As pessoas já começam a olhar com a diferença. Mas para mim foi incrível ser filho de cadeirante. Não pela cadeira em si, mas pela luta, pelo histórico de luta. Por saber o que eles representaram em termos de independência. O que minha mãe representou em termos de independência. Não só da cadeirante, mas da mulher cadeirante. Numa época em que até a mulher andante tinha dificuldade para se firmar. A gente ainda vive numa época em que a mulher tem que se afirmar o tempo todo. E é isso que eu reconhecia quando criança meus pais como bons pais. E como pais carinhosos, atenciosos. E hoje mais do que isso. Acho que aquela imagem que a gente tem do pai e da mãe heróis. Hoje fica ainda mais concreta. Enquanto muita gente tem o caminho contrário de achar que quando cresce o pai e a mãe deixam de ser heróis. Eu acho que eu tive essa experiência maravilhosa de só reconhecendo cada vez mais o heroísmo deles dois. O pioneirismo, a coragem de enfrentar a família, de enfrentar as dificuldades. De enfrentar uma sociedade no interior conservadora. E me criar. E nunca passar isso para mim. Nunca passar, nunca se posarem de coitados. Nunca vestir a carapuça que a sociedade impunha a eles. De diferentes, de coitados. Nunca deixar que eu sentisse isso na pele. Mãe, feliz dia das mães. Obrigado por ser essa mãe maravilhosa que você foi para mim durante esses anos todos. Obrigada a você. Saulo, abraça e beija a mãe.